Meditação da lua cheia Esta é uma meditação para a lua cheia. Esteja em um ambiente confortável. Feche os olhos. Sinta a música. Inspire e expire calmamente. Se conecte com sua respiração. Primeiro, agradeça por sua vida. Se você está aqui e agora, você tem uma missão na Terra. Respire e agradeça. Se você está aqui e agora, você tem uma missão na Terra. Agora, sinta seu coração pulsando dentro de você. Com ele, emane tudo o que você deseja para você. Amor, saúde, paz, espiritualidade, leveza, calmaria, prosperidade. Respire e sinta. Amor, saúde, paz, espiritualidade. Amor, saúde, paz, espiritualidade. Amor, saúde, paz, espiritualidade. Sinta a prosperidade dentro de você. Ela se espalha por todo o seu corpo. Ela se espalha por todo o seu corpo. É uma prosperidade de dentro para fora. Ela sai do seu coração. Circula pelas suas veias para todo o corpo. Assim, a prosperidade se espalha por todos os campos da sua vida. Intua e acredite na prosperidade como um todo em sua vida. Ela é você. Você apenas está despertando para ela. Respire profundamente. Mais uma vez. Veja a cor dourada da prosperidade e vitalidade em volta do seu corpo, circulando dentro e fora de você. Peça que tudo que esteja na sua mesma vibração e energia se aproxime de você. Visualize essa luz em torno de você, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. Respire e intua isso mais uma vez. A luz em torno de você. A luz em torno de você. Rua, a luz em torno de você. Agradeça pela lua cheia de prosperidade e abundância dentro de você. Agradeça pela lua cheia de prosperidade e abundância dentro de você. Agradeça pela lua cheia de prosperidade e abundância dentro de você. Agradeça pela lua cheia de prosperidade e abundância dentro de você. Agradeça pela lua cheia de prosperidade e abundância dentro de você. Ouça a música. Respire. Essa foi a meditação para a lua cheia. Namastê. E obrigada por assumir o seu poder de cura. Amém. 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 Amém.